Carro Vendez agora aqui na Avenida Santa Catarina, eu tô no bairro Floresta, na verdade eu estou em Joinville, Manchester Catarinense, a maior cidade do estado, Nadal Car Veículos, a loja do Marcelo que está há quase 20 anos no mercado, com as melhores ofertas pra quem quer trocar de semi novo, pra quem quer fazer uma grande negociação, o endereço pra todo o estado, é aqui Gustavo, bom dia. Bom dia Fábio, bom dia a todos de casa, é isso mesmo, você tá pensando em negociar, não perde tempo, a gente separou 4 super ofertas pra vocês, não perdeu, me chama no WhatsApp aí, vamos negociar hoje. Vem pra Nadal Car Veículos, aqui tem ofertas incríveis, olha só a primeira, eu tenho pra você, aqui na Nadal Car Veículos, este Prisma LT1.4 ele é completo, câmbio automático, ano dele é 2014, tá bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, de 40.900 por 37.900, 37.900, agora olha só este QSOL, este é 1.6 ele é completasso, 2011 é o ano, de 32.900, oferta da Nadal Car Veículos, por 29.900, apenas 29.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, pois a Nadal Car Veículos atende todo o estado de Santa Catarina, entrega pra você o veículo que você quer, na melhor condição, Vem pra Nadal Car Veículos, manda mensagem agora, mais uma super oferta, que que é Sportage, esta é top, câmbio automático 2013, teto solar, bancos em couro, por 69.900, 69.900 e o melhor, aqui na Nadal Car Veículos, tem as melhores financeiras do mercado, a negociação é rápida e muito fácil, manda mensagem agora para o WhatsApp, para fechar as ofertas, nós preparamos aqui na Nadal Car, este Citroën C4 Picasso, é um 2.0 câmbio automático 2013, de 45.900 por 41.900, e Gustavo, além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio, e a Nadal Car Veículos, inclusive, comprando o semi-novo, de 2010 pra cima, pagando a vista, na hora, dinheiro na mão. É isso mesmo, você que não quer comprar hoje, mas está pensando em vender o seu carro, vem pra Nadal Car, me chama no WhatsApp, a gente está comprando o veículo acima de 2010, não importa a marca, a modelo, a gente paga a vista, tá? Está pensando em trocar de carro, troco na troca, querendo vender o seu veículo, não perde tempo, me chama no WhatsApp, vamos negociar hoje, vem pra Nadal Car. Vem pra Nadal Car Veículos, pois aqui na Nadal Car Veículos, tem ofertas incríveis, esperando por você! Graças a Deus!